Ecolive Mix com DJ Ecolizinho DJ Ecolizinho Tem muita carga no momento DJ Ecolizinho Há dias por reconheça Tá comprovado Ecolive Mix tem muita carga no momento Fico a desabafar Mas por que eu minha lua? Por que que eu tenho de estar? Foi longe da minha terra Foi longe dos meus amigos E longe da minha gente E longe da minha velha E longe dos meus povidos Meu coração tá a chorar Quando eu fui embora O meu coração se chora Quando eu fui embora O meu coração se chora É quando falo com a lua Que eu fico a desabafar Mas por que eu minha lua? Por que que eu tenho de estar? Foi longe da minha terra E longe dos meus amigos E longe da minha gente E longe da minha velha E longe dos meus povidos Meu coração tá a chorar Quando eu fui embora Quando eu fui embora O meu coração se chora O meu coração se chora Vou comer o meu coração se chora Vou comer um mofete no anda Depois dar um bolinho a Santomé Vou comer Vou comer cuscuz na ilha da praia Depois dar uma falta Depois dar uma falta Depois dar uma falta Quando eu fui embora Quando eu fui embora Quando eu fui embora O meu coração se chora O meu coração se chora Cheguei meia hora atrasada Cheirando um perfume barato Na loja dos trezentos da mata O rei o todo combatom Esquisito sabendo a janela Depois bailamos ao sol lá na esquina Que vinha daquela janela Eu deixou-me louca Com água na boca Eu deixou-me louca Com água na boca Doce tentação Maluca sedução Doce tentação Maluca sedução Doce tentação Maluca sedução Aie, 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 maluca sedução Ai é, ai é, ai, maluca sedução Como é? Alô, como é que o almoço está? Como é? Só pra saber de tua pele, fona Como é? Alô, como é que o almoço está? Como é? Só pra saber de tua pele, fona O feijo já está no fogo, a água do fungir também Maria de colo, molho, nas brasas assando o tindê E a chica fez bufete, que dá cheira muito bem Os putos um canto vete, que está saboroso também A filo como é, como é? A água na boca que é É ser piteu, piteu é, cuyo suda, hué, de re A filo como é, como é? A água na boca que é É ser piteu, piteu é, cuyo suda, hué, de re Como é? Alô, como é que o almoço está? Como é? Só pra saber de tua pele, fona Como é? Alô, como é que o almoço está? Como é? Só pra saber de tua pele, fona O feijo já está no fogo, a água do fungir também Maria de colo, molho, nas brasas assando o tindê E a chica fez bufete, que dá cheira muito bem Os putos um canto vete, que está saboroso também A filo como é, como é? A água na boca que é É ser piteu, piteu é, cuyo suda, hué, de re A filo como é, como é? A água na boca que é É ser piteu, piteu é, cuyo suda, hué, de re Pra beber é o maquiçangua, e capuca também tem Se quer me tolanda, banda, no cala e coca também Pescamos uma garota, hué, de re Pescamos uma garota, hué, de re A filo como é, como é? A água na boca que é É ser piteu, piteu é, cuyo suda, hué, de re A água na boca que é, cuyo suda, hué, de re A água na boca que é, cuyo suda, hué, de re A água na boca que é, cuyo suda, hué, de re Que ficou, hué, de re Melho que lamendo quando passo com você A água na boca que é, cuyo suda, hué, de re Melho que lamendo quando passo com você Meus afirma, hué, de re Quando tua bunda mexeu, toda loucura começou Toda a mochima estremeceu, baducada descompasso Só quando ele me chama de amorzinho, ai meu Deus eu curto por desse carinho Só quando ele me chama de amorzinho, ai meu Deus eu curto por desse carinho Doce bom Duce bom, ai ai, doce tão bom, ai, 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 aguai, água na boca, ai, ai, que coisa louca, ai, 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 ué, moi, doce E nós? Nós quando passamos, rabinho empinado, narizinho empinado E eles, eles borram-se todos, babam-se todos, água na boca e eu fico louca Oh Moichu, quando tu é além, notre vie a déjà changer Oh Moichu, quando tu é além Oh Moichu, quando tu é além Oh Moichu, quando tu é além, notre vie a déjà changer Oh Moichu, quando tu é além Tchau, tchau Estávamos dentro do meu lugar Sem destino pra tomar Quando a gente decidiu Na praia fomos parar Estávamos dentro do meu lugar Sem destino pra tomar Quando a gente decidiu Na praia fomos parar Deitei-te lá na areia Tirei-te a roupa toda Beijei-te o corpo todo Ficaste muito à toa As ondas a bater Teu corpo junto ao meu Tu estavas a gemer Eu era todo teu Como foi bom Como foi bom Que sensação, que sensação Hey ya Que sensação, que sensação Hey ya Como foi bom Como foi bom Que sensação, que sensação Hey ya Que sensação, que sensação Tu e eu, loucos de prazer Cada situação, que nem dá pra crer No solo da mata No banco do carro Em cima do muro Na areia da praia Na cama do teu quarto No teu sofá Juro que não me farto De ti, ó minha vó I love you, baby Como foi bom Como foi bom Que sensação, que sensação Que sensação, que sensação Que sensação Ficamos ali A lua sumiu O sol apareceu Mas já nada viu Queríamos mais A praia se encheu No banco de trás O clima aqueceu Oh, oh, oh Do, 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 do do Como foi bom, como foi bom Que sensação, que sensação Como foi bom, como foi bom Que sensação, que sensação Que sensação, que sensação Carro passando na estrada sozinho Foi aí que Genovevo atacou Mulher casada, empregada com vinho Trabalhando como ele orientou Fez um sinal, mandou parar Perdiu um cigarro Olhos bonitos, improvisado Já entrou pro carro e passou Passou Cada alça fácil como puder Meu amigo é a vida Cada alça fácil como puder Meu amigo é a vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Música Pois as bicotas em cima do carro Para bem longe foi negociar Depois do tempo regressou o balado Todos a filhos assim antenado Oito carinas estava em cima Ela era uma menina Voltou o balado mais azarado Porque foi roubado e chorou Chorou Cotabue Grande abicineiro Passa-se mesmo até por doutor Já burlou no bairro inteiro É um verdadeiro ator Quando fui apanhado A dica dele é A dica dele é Cada um sabe fazer como puder Meu amigo é a vida Cada um sabe fazer como puder Meu amigo é a vida Ai, compadre Ai, compadre Ai, compadre Ai, compadre Ai, compadre Vamos fofocar Ai, ai, ai As coisas lá em casa estão bem mal Ai, ai, ai As coisas lá em casa estão bem mal Esses miúdos de agora Que já não nos têm respeito Olha só a vossa filhada Cada coisa que eu tenho feito Sou todos os dias de casa E nunca volta sozinha Quando entra no corpo E quando diz pra eu ficar na minha Já não posso mais O pai dela também A pior das notícias Ela vai ter um neném Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, comadre Ai, compadre Ai, comadre Ai, compadre Ai, comadre Comadre, sinceramente Eu nem imagino o que as bocas vão dizer Quando o candega nascer Dizem que eu vou envelhecer A avó também não quero ser Olha só Ai, a minha vida Ai, o meu azar Essa mesmo é minha filhada Oh, foto Pois a mãe tocou Na hora que vamos ver Também com aquela mãe dela Oh, as roupas Hoje mesmo Hoje esta manhã Coitado do candene Ai, comadre Ai, compadre Ai, comadre Ai, comadre Ai, comadre Vamos fofocar Ai, comadre Ai, comadre Ai, comadre Ai, comadre Eu, meu azar Beba Amiga Ale Amiga Alô, também fala, gente, menina, que eu vivo aí, ó Funaná E aí, gente, ó Jal, caramba Feito isso que tem na corpô, menina E feito isso, tipo Funaná Feito isso que tem na corpô, criola E feito isso que dá pra fazer eu brilhar Feito isso que tem na corpô, menina E feito isso, tipo Funaná Feito isso que tem na corpô, criola E feito isso que dá pra fazer eu brilhar Puta paz, a coladeira sabe Para que o torno, menina, eu tô bom Puta paz, a mazuca sabe Na bovadeu, eu funaná Pufu, funaná Pufu, funaná Pufu, a galera na sala Pufu, a mista briga pra bó La roda, muminina, kuta briga pra bursa Pufu, funaná 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 O foguera na sala, ou a mista briga pabó Na roda com meninas, nunca briga com busaya Ou no tudu puojo na pô Fete-te-le-funa-na 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 Fete-te-te-le-funa-na Fete-te-le-funa-na Fete-te-le-funa-na